Olá, boa tarde malta. Eu sou a Graça e hoje vou falar de Michel Fournier, um assassino em série, violador, pedocriminoso, crimes cometidos sobretudo em raparigas, muitas delas menores, na França e na Bélgica. Ele foi nomeado pela comunicação social num primeiro tempo como Le Forostier des Ardennes, o Florestal das Ardennes, porque ele chegou a dizer aos polícias que era guarda florestal, mas na verdade nunca exerceu essa profissão. Depois a comunicação social chamou-lhe Locre des Ardennes, o Ogre das Ardennes. Depois ficou conhecido pelo O Assassino des Ardennes, Le Toor des Ardennes, e ainda Le Mostre des Ardennes, o Mostre das Ardennes. Portanto, não há palavras para qualificar um assassino deste calibre. Ele foi preso na Bélgica pela tentativa de rap de uma menina em julho de 2003. Depois de um inquérito e dos factos que ele cometeu na Bélgica e a descoberta de crimes cometidos em França, ele foi extraditado no 9 de janeiro de 2006 para a França. Depois do seu julgamento ter sido várias vezes adiado, o julgamento final resultou em prisão perpétua, acentuado em 5 mortes e 2 assassinatos de jovens raparigas em França e na Bélgica. As justiças francesas e belgas meteram-se de acordo num processo único. As investigações seguiram-se noutros casos. Ele acaba por confessar 11 mortes e ficou suspeito de 21 outros casos de desaparecimento de meninas e jovens raparigas. A mais das 7 mortes, na origem da sua condenação, ele confessou mais 3 suplementares, dentro das quais um inquérito ainda está a decorrer. É suspeito de ter cometido outros. Alguns atos visavam raparigas menores, dentro das quais 3 menores de 15 anos e uma de 12 anos, o que o faz entrar na categoria dos crimes de pedofilia. A sua esposa, a Mónica Olivier, nascida a 31 de outubro de 1948, é acusada de complicidade de morte e não denunciação de morte, das quais ela tinha conhecimento. Ela foi julgada ao mesmo tempo que ele e condenada à pena de prisão perpétua, com possibilidade de ser libertada ao fim de 28 anos. Vamos lá, então, passar a este casal diabólico, completamente diabólico, que atuava entre França e Bélgica. Vamos lá a seguir já à vinheta. 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 Obrigado. Michel Fournier nasceu a 4 de abril de 1942, no seio de uma família operária em Sedane, na França, onde ele passou a sua infância. Sabe-se muito pouco a este respeito, pois ele negou-se sempre em falar nesta fase da sua vida. Aos psiquiatras que o interrogaram sobre a sua mãe, filha de agricultores, que ele descreve com forte caráter, Michel Fournier recomenda os livros de Jules Renard e Hervé Bazin, no Poil de Carrote. O pequeno François é vítima de ódios e humilhações maternos, encontra prazer em massacrar os pequenos animais. E no livro Viper au Point, Jean, agredido pela sua mãe tirânica, acha as mulheres monstruosas. Portanto, no ano de nascimento de Michel Fournier, sua mãe fazia limpezas em Comandatur, do exército alemão, que ocupava, na altura, Ardennes. Houve rumores em como a mãe tinha uma relação de infidelidade com o oficial alemão, mas sem saber se esta relação foi ou não consumada. Sabe-se que Michel Fournier teria sido vítima de incesto na sua infância, da parte da mãe, quando ele tinha 4, 5 ou 6 anos, a sua mãe servindo-se dele como de um objeto sexual, da prisão de Fleury a Merrogis, ele escreve a Mónica Olivier, onde diz, mamãe dormia amanhã na cama. Ela tinha-me levado para a sua cama, o que foi mais tarde desmentido pelo irmão André. Michel Fournier teve uma irmã e um irmão, ambos mais velhos que ele, o Guete, que morreu em 2002, e também o André, que ainda é vivo. Michel Fournier diz ter ficado marcado por ver a sua irmã defecando num balde e mais tarde declarou, para mim uma mulher não defeca, é nojento, não está à altura da imagem da Santa Virgem. O seu pai trabalha como operário, metalúrgico, em Sedan, é descrito como um homem alcoólico e ausente. Ele divorcia da sua mulher, que aparentemente tem uma doença mental, e obtém a guarda dos seus três filhos. Michel Fournier é descrito pelos seus camaradas de escola como Aldrabão, ladrão de canetas, porta-moedas e livros. Na sua adolescência, ele estremecia de prazer ao fazer disparates e certas coisas perversas, a que lhe valeram algumas vezes ser batido pelos colegas ou mesmo pelos vigilantes da escola. Jogador de xadrez e apaixonado de literatura, ele é apontado como muito culto, citando Dostescavi, Ricle ou Camus, ele foi inserido na Força Aérea na Argélia, depois volta-se para profissões técnicas e torna-se merceneiro e carpinteiro. Em 1964, casa com Anette e tem o seu primeiro filho. Em 1967, ele foi condenado pela primeira vez a pena de prisão suspensa por ter agredido uma menores. A sua mulher pede o divórcio. Em 1970, ele casa com Nicole, com quem teve um filho e depois gêmeas. Entre 1966 e 1973, foi condenado por atos de voyeurismo e de violência cometidos em Nantes e em Verdun. Foi preso no 25 de março de 1984 por uma dezena de agressões e violações sobre menores na região de Paris e condenado a 26 de junho de 1987 pelo Tribunal Penal de Essonne a sete anos de prisão, dentre dos quais dois sobre pena suspensa. A pena com possibilidade de liberdade condicional ao fim de três anos, entretanto, a sua segunda esposa pediu o divórcio. Durante a sua detenção, ele encontra a sua nova companheira, a Mónica Olivier, através de um anúncio no Peleron, onde ele escreve Prisioneiro, gostaria de se corresponder com uma pessoa de todas as idades para esquecer solidão. Depois de uma troca de correspondência, ela vem visitá-lo regularmente durante a sua detenção. Ele foi libertado por bom comportamento no 22 de outubro de 1987, em Fleury-Merogis, através de reduções de penas e de três anos de detenção provisória efetuadas antes do processo. Aqui ele instala-se com Mónica Olivier, em Saint-Cyrre-le-Colomb, em Ione, perto de Auxerre, onde o segundo marido da mãe possui uma casa. Mónica Olivier nasceu a 31 de outubro de 1948, em Tours. Está separada do seu marido com quem tem dois filhos. Ela casa com Michel Forniré no 28 de julho de 1989 e com ele tem um filho, Selim Forniré, que nasce a 9 de setembro de 1988. Eles projetaram vagamente de montar turismo rural. O homem é uma pessoa discreta na aldeia, parece viver de pequenos trabalhos de carpintaria ao negro e, quanto à sua esposa, está fechada em casa e não convive com ninguém. Ele comete o seu primeiro rapto, seguido de violação e morte, com a complicidade ativa da esposa, em dezembro de 1987, menos de três meses depois da sua instalação na aldeia de Cauneé. Ele rapta, viola e mata uma adolescente de 17 anos, Isabelle Lalville. O casal circula depois entre Ardenes e Ione, percurso pontuado por diversas violações, mortes e assassinatos. Em dezembro de 1988, eles abandonam Ione para se instalarem em Fluinga, perto de Sedan. Em 1988, Michel Forniré foi contactado por Farida Amich, a companheira de um dos seus antigos companheiros de cela, Jean-Pierre Oligoarge. Este, depois de ter andado inserido no seio da extrema-esquerda em ação direta, tinha sido preso por assalto e tráfico de estupeficientes. Na prisão, ele simpatiza com Michel Forniré. Por intermédio da sua companheira, Farida, Oligoarge pede-lhe para que ele vá com ela buscar um tesouro escondido num cemitério em Vale do Aze e constituído de várias dezenas de quilos de lingote de ouro e de os transferir para um apartamento em Virtususena. Portanto, a proveniência deste tesouro é incerta, mas parece que, através de um assaltante italiano nomeado Jean-Louis Gizzi Espositu, Oligoarge teria tido conhecimento deste esconderijo que continha apenas uma parte do tesouro de guerra do célebre gangue de apostícias, dos quais um dos membros, André Belaís, tinha fugido de uma prisão italiana com o Esposito. Michel Forniré e Farida fazem a transferência do tesouro, mas, uma vez que isto termina, Forniré consegue atrair a mulher para uma armadilha. Sobre o protesto de ir buscar as armas, ele atraia para um barracão de Clarefontaine, situado nas Ivelines, e mata. O que ele descreve aos inspectores belgas nestes termos frios para explicar como a matou, diz, não havia nenhum aspecto sexual, tratava-se apenas de uma transferência de propriedade. Em janeiro de 1989, graças ao dinheiro conseguido com os lingotes que ele vendeu em Bruxelas, ele comprou, por 1,2 milhões de francos, uma mansão do século XIX, isolada e rodeada de uma floresta, o castelo de Satu, situado em Doncheri, em Erdenes, em um estúdio em Sedan. Uns tempos depois, Oliguarchi saiu da prisão e foi ter com Forniré para obter explicações. Mas este último, demete de ser descoberto, instala-se numa barraca perto de Sedan e faz-se desgraçadinho e diz-lhe que não sabe nada do desaparecimento do Tesouro nem da Farida Amish. Eluguarchi vai-se embora, convencido que o seu amigo nada tinha a ver com os desaparecimentos. No entanto, por causa de um assunto de falsos documentos, a polícia interessa-se de novo a Forniré e a Eluguarchi. A polícia faz uma rusga ao castelo de Souton, revelando assim a existência a Eluguarchi que reparte para Ardenes. Mas Forniré consegue fugir-lhe e vende precipitadamente a mansão em 1991. Por estes factos, um processo é metido a Forniré numa investigação diligente por um juiz de instrução de Versailles, O seu advogado consegue ilibá-lo porque o processo foi metido dez anos depois dos factos, portanto, já tinha prescrito. Michel Forniré instala-se então com a sua mulher e o seu filho na Bélgica, numa aldeia ardenesa, Sartre de Custina, a uns dez quilómetros da fronteira francesa. Em 1999, Eluguarchi, remetido na prisão por um outro assunto, apresenta queixa contra Forniré pelo desaparecimento da sua esposa, mas o inquérito patina e não dá resultado nenhum. Forniré faz pequenos trabalhos, linhador, pedreiro, ladrilhador e encontra mesmo um emprego como securitas numa escola da comuna de Gedina. No 26 de junho de 2003, em Sinei, perto de Namur, na Bélgica, Michel Forniré rapta, Maria Assunción, 13 anos, no caminho da escola. Como para os seus outros crimes, ele utiliza uma desculpa, diz à menina que anda à procura da escola, a menina mostra-lhe o caminho, mas recusa de entrar no carro. Forniré faz beicinho e diz-lhe, indignado com o ar de professor, que não é correto, ela não fazia confiança nas pessoas. Esta frase e o tom empregue conversam então Maria Assunción, ela entra para dentro do carro de Furniré, que a apanha brutalmente, amarra e a atira para trás da carrinha e arranca. Quando o carro para numa encruzilhada em Beia Oranga, a uns 10 km do local do rapto, a Maria Assunción consegue abrir a porta atrás da carrinha e deixa-se cair para o chão. E nesta altura é apanhada por outro automobilista que vinha a chegar ali. Ela é socorrida por esse automobilista, eles cruzam depois a carrinha de Forniré que tinha voltado para trás, tinha dado a volta, provavelmente para ver se encontrava. E nesta altura o automobilista anota a matrícula da carrinha C15, o que permite a detenção do criminoso. Forniré estava então com 61 anos. No decorrer deste inquérito, os polícias belgas sabem através da polícia francesa os antecedentes de Forniré. Eles relançam então inquéritos sobre recentes desaparecimentos de crianças na Bélgica. Depois de um ano de interrogatórios sem sucesso, o casal organizou a sua defesa durante as sessões registadas nas salas de visita. Michel Forniré estava quase a ser libertado. mas Mónica Olivier depois de alguns 120 interrogatórios descai-se e revela em junho de 2004 uma parte do percurso criminoso do seu marido. No 29 de junho de 2004, ela foi detida por não assistência em pessoas em perigo e no 30 de junho de 2004, o seu marido confessa seis assassinatos no decorrer de confissões filmadas. Isabel Laville, uma adolescente de 17 anos, tinha sido raptada pelo casal Forniré em Auxerre no 11 de dezembro de 1987. Quando ela vinha do colégio, o seu corpo foi descoberto em junho de 2006, 19 anos depois dos factos no fundo de um poço em Bucí em Ote, no campo Oxerroasa, depois das buscas da polícia sobre algumas indicações do local fornecido por Forniré. A polícia teve de escavar 30 metros de profundidade porque o poço tinha sido tapado pela comuna. Este assassinato foi atribuído durante algum tempo a Meliluí, um outro assassino em série da região. depois confessou o crime da Farida Amish, mulher de 31 anos, companheira de Jean-Pierre El Guarge, portanto, o antigo companheiro de sala de Forniré, desaparecida desde o 12 de abril de 1988. Ele confessa tê-la matado para se apoderar do tesouro do gangue de Postiche, o qual El Guarge era próximo, fazendo acusar Farida Amish de ter desviado. No decorrer do processo, Forniré confirma a sua confissão e acusa, entre outros, Mónica Olivier de ter participado no assassinato, o que ela nega. Ele teria comprado a sua mansão em Souto com um dinheiro proveniente do tesouro, o corpo da vítima nunca foi encontrado e o inquérito ainda continua. Houve de seguida a Maria-Angèle Domès, de 19 anos, desaparecida a 8 de julho de 1988, à saída da instituição de acolhimento Le Carre que le Fourouille em Oxerre. Em março de 2008, o assassino em sério foi acusado deste crime, denunciado por Mónica Olivier, que mais tarde voltou com a palavra atrás negando o crime. O tribunal acabou por não o condenar deste crime, assim como o de Joana Parrish, no 14 de dezembro de 2011. Fournier confessa finalmente este assassinato em fevereiro de 2018, mas o corpo nunca foi encontrado. Vem depois a Fébienne Leroy, jovem rapariga de 20 anos, desaparecida no 3 de agosto de 1988 em Chalon em Champagne, a qual o corpo foi encontrado mais tarde num bosque, num bosque perto. ela tinha sido violada e morta a tiro. Fournier remeteu conversa com ela num parquinho de um supermercado, pedindo-lhe para o levar a um médico. Mónica Olivier estava grávida nesta altura e conseguiu convencer a rapariga que estava mal disposta. Houve depois a Jeanne-Marie d'Ajmarolte, estudante de 22 anos, desaparecida no 18 de março de 1989 em Charleville-Méziers. O seu cadáver foi encontrado na propriedade de Fournier sobre a indicação dele mesmo em julho de 2004. Fournier tinha encontrado num comboio entre Paris e Charleville-Méziers e tinha em conjunto com a esposa conseguido que ela fosse à casa deles. Elisabeth de Brichet, uma menina belga de 12 anos, desapareceu em Saint-Cervé, perto de Namur, no 20 de dezembro de 1989. O casal Fournier reparou nela quando esta se dirigia à casa de uma amiga e esperou que ela saísse para meter conversa com ela. Arranjaram desculpa em como o bebê de ambos estava doente e pediram-lhe se os podia conduzir até ao médico. Depois de a ter violado, Fournier matou-a 36 horas depois, mais tarde, na sua casa. Durante muito tempo, pensou-se que este rapto se devia a Marco Dutru ou até que Fournier a polícia até tinha enterrado na prisão de mansão, afinal, estava enterrada no local onde Fournier tinha a tal mansão em Sotô e foi encontrada em julho de 2004. Temos depois a Joana Parrish, uma jovem britânica de 20 anos, leitora de inglês, no liceu Jacques Amionte de Auxerre. Foi encontrada no 17 de maio de 1990 num rio em Monetou, Ione, depois de ter sido violada, batida e estrangulada. Em março de 2008, o assassino em série ficou suspeito neste caso. O Tribunal de Recursos acabou por não o acusar deste crime no 14 de setembro de 2011. Um ano mais tarde, o Tribunal anulou a sentença e voltou a pedir ao juiz para voltar a abrir o processo porque havia novas pistas. Fournier acabou por confessar este crime em fevereiro de 2018. Temos depois a Natasha Dané, uma menina de 13 anos, desaparecida no 24 de novembro de 1990 em Rezé, nos arredores de Nantes. Fournier e a sua esposa foram a Nantes nesse dia porque Michel Fournier devia responder a uma convocação em tribunal. À saída da audiência, o casal cruza a menina no parquinho do centro comercial Leclerc, e rapta. O corpo da menina foi encontrado uns dias mais tarde, esfaqueada nas dunas de Brens-sur-Mer a 70 km de Nantes. Na altura, Jean Croix, veterinário e militante Breton, ficou suspeito. Ele vivia em frente ao domicílio da menina que ele conhecia e como ele possuía também uma carrinha branca idêntica à de Fournierré, como tinha descrito a irmã de Natasha, ele ficou também suspeito. Ele foi preso depois da descoberta de três bascos que ele escondia no seu gabinete e que pertenciam ao grupo terrorista ETA. Jean Gras acabou por se suicidar na prisão algumas semanas depois de ter sido detido. Houve de seguida a Céline Seison, uma jovem rapariga de 18 anos que desapareceu no 16 de maio de 2000 em Charleville, em Messierre, quando ela acabava de passar um exame de bacharelato. O seu corpo foi encontrado em julho de 2000 na Bélgica. Houve ainda a Manaia Tupong, uma menina de 13 anos francesa de origem talandesa, desaparecida no 5 de maio de 2001 em Sedan, quando ela vinha da biblioteca. Os seus ossos foram encontrados em março de 2002 na Bélgica, no bosque de Nolévô, a uns 30 quilómetros de Sedan. Depois há o caso de Estelle Moulin, uma criança de 9 anos, desaparecida no 9 de janeiro de 2003 em Gourmandes, Séniemarne, quando vinha da escola. Michel Forniré confessa tê-la assassinado no 6 de março de 2020. 17 anos depois do seu desaparecimento, o seu corpo nunca foi encontrado. No primeiro tempo, Forniré negou toda a implicação nos assassinatos de Céline Seizón Imaneia Tupong. Ele acaba por os confessar no 1 de julho de 2004, depois de um longo interrogatório da polícia. No 18 de janeiro de 2006, o Tribunal de Cassação negou o recurso posto por Mónica Olivier, requerendo a prescrição da ação pública pelos assassinatos de Isabel Naville, Fabienne Leroy, Jean-Marie Desramoult, Elizabeth Brichet, Natasha Dané e Farida Amiche. A mulher de Forniré, também detida por complicidade nos crimes, indica que o marido também matou uma rapariga de 16 anos que trabalhava como ama no domicílio de ambos. Ele teria assassinado em 1993, mas isto nunca pôde ser confirmado, nem a identidade da vítima foi conhecida. A Mónica Olivier disse que o corpo tinha sido enterrado em Sarte Costine. Várias buscas foram feitas em 2004 no domicílio dos Forniré e nos arredores, mas sem resultado. Forniré confessou também a tentativa de morte de um representante de comércio nos anos de 1980, numa área de autostrada, dizendo que o tinha matado a tiro para lhe roubar a sua carteira e que o tinha deixado ali mesmo no chão. de facto, o homem não tinha morrido e tinha sido socorrido. Ele tinha apresentado queixa, mas o inquérito tinha sido arquivado por falta de elementos. A vítima foi encontrada em 2004 devido ao inquérito de um polícia reformado, pois o homem não se tinha manifestado em vara à cobertura mediática do caso depois da detenção de Forniré. Mas este crime nunca foi julgado, nem será julgado, porque os factos já prescreveram. Outros inquéritos decorrem ainda sobre outras mortes e outros aparecimentos. no 18 de junho de 2007, três semanas depois do fim do inquérito judiciário da assinatura sobre o envio de Forniré diante do tribunal penal, Forniré pediu para comparecer no tribunal pela morte de Joana Parrish e dos desaparecimentos de Marie-Angèle Domesse e de Stelmozant. Ele dizia na carta que devia explicações às famílias destas três raparigas e que lhes queria falar. A justiça ficou de pé atrás sobre este pedido, pois temia que Forniré fizesse do propósito para atrasar o processo. Ainda por cima que os inspectores acharam muito estranho o período branco sem nenhum crime de mais ou menos dez anos entre 1990 e 2000 na série mortífera de Forniré enquanto este tinha cometido oito assassinatos entre 1987 e 1990 depois mais três mortos e uma tentativa de rapto entre 2000 e 2003. No decorrer da detenção de Michel Forniré na Bélgica a 26 de junho de 2003 e antes das confissões da sua esposa a Mónica Olivier o inquérito belga orientava-se em eventuais outros rápidos de crianças. Os polícias franceses trabalhavam no desaparecimento no 9 de janeiro de 2003 em Gourmantes em Saint-Nimarn de Estelle Mousin uma menina de nove anos tinha vindo à Bélgica interrogar-se no Forniré mas sem elementos conclusivos. Em 2006 o procurador de Charville Mésier indicou ter comunicado os elementos a incluir no dossier de Estelle Mousin enviado ao Tribunal de Mou. Estes elementos têm em conta a personalidade de Forniré compatível com o rapto de Estelle Mousin. Uma cassete vídeo com o registro e uma reportagem de televisão sobre o seu desaparecimento tinha sido encontrada no domicílio dos Forniré assim como as fotografias da menina no seu computador. Até esta data ele sempre negou ser o autor deste rapto. A sua mulher até contou ao juiz uma passagem cínica de Forniré quando em janeiro de 2003 eles viam na televisão uma reportagem sobre o desaparecimento de Estelle Mousin ele disse para a mulher essa aí não fui eu. Teria ele dito com um sorriso mas ele também tinha negado uns primeiros tempos a morte de Manaya Tumpong e de Céline Seizón antes que o inquérito confirmasse que havia sido ele. A polícia não tem nenhum elemento provando que foi Forniré que raptou Estelle Mousin não encontrou nenhum traço ADN de Estelle na carrinha do assassino nem nos cabelos encontrados são os dela. Em contrapartida uma hora depois do desaparecimento de Estelle Mousin às 20.08 uma chamada telefónica foi feita a partir do domicílio de Forniré nas Ardenes para a casa do filho assim como outras chamadas a partir do seu telefone portátil chamadas captadas na Bélgica e a menina foi raptada em França o que poderá inocentá-lo deste desaparecimento mesmo se não se tenha certeza que tenha sido ele a telefonar. Em contrapartida ao seu filho não se lembra de ter recebido chamada nenhuma dele. No 28 de maio de 2010 o advogado dos pais de Estelle Mousin anunciaram que ele pediu à justiça para investigar três objetos contidos no dossiê de Forniré que eram um bocado de laços brancos e luvas pretas fornecidas pelas autoridades belgas depois da detenção de Forniré. A pequena Estelle Mousin calçava botas brancas com laços no dia do desaparecimento e também levava umas luvas pretas que foram assinaladas nos havidos de procura quando a menina desapareceu. No 7 de outubro de 2013 Michel Forniré foi declarado inocente depois de muitas análises sobre pelos e cabelos encontrados aos milhares na sua carrinha branca nenhuma ADN correspondia a Estelle Mousin. No 20 de maio de 2015 Mónica Olivier já nesta altura já ex-milha de Michel Forniré já tinham divorciado foi ouvida pelos inspectores de Rennes. Segundo o depoimento de duas das suas colegas de detenção ela afirma ter dado um falso alívio de Michel Forniré na noite do desaparecimento de Estelle Mousin. Ela tinha afirmado na época que o marido estava em casa mesmo se ela sabia que estava a mentir. No decorrer de um interrogatório no 2 de março de 2018 no caso de Domessa Michel Forniré fez confissões vagas sobre o desaparecimento de Estelle Mousin segundo o Dr. Hermann um dos avogados do pai da criança. Seis meses mais tarde no 7 de setembro são feitas rusgas em Yvelines no domicílio da ex-milha de Forniré mas sem resultado. No 21 de novembro de 2019 16 anos depois do desaparecimento de Estelle Mousin Mónica Olivier a ex-milha de Forniré confessa que este não estava em casa na noite do rapto o que contradiz o alivio. Ela declara que foi ela própria que fez a chamada telefónica ao filho de Forniré a pedido do marido. Dois meses mais tarde no 24 de janeiro de 2020 ela confirma à juíza de instrução Sabine Queriz que foi bem ela que telefonou para a casa do filho de Michel Forniré no 9 de janeiro de 2003 dia do desaparecimento da menina e que esta menina representava o estilo da rapariga procurada pelo marido. Ela diz ainda que Michel Forniré andou a espreitá-la uns dias antes do rapto e que ele entrou em casa um dia e disse uma coisa muito interessante referindo-se a Estelle Mousan. No 6 de março de 2020 no decorrer do seu interrogatório pela juíza Sabine Queriz Michel Forniré confessa o assassinato de Estelle Mousan. No 21 de agosto de 2020 o advogado da ex-milha de Forniré declara que a sua cliente agora metida em causa por complicidade afirma que o seu ex-marido Michel Forniré tinha raptado Estelle Mousan no 9 de janeiro de 2003 e que ele tinha levado para Vilsurla Surlume em Arden para a sequestrar e que ele tinha violado e estrangulado. Traços parciais de Estelle Mousan foram encontrados num colchão da antiga casa da irmã de Forniré as investigações retomaram em dezembro de 2020. Segundo o jornal belga na noite do 19 de janeiro de 2006 os inspectores belgas estabeleceram que Michel Forniré que gostava de brincar à escondidas com os inspectores ao levá-los para locais de crime dos quais ele é acusado teria admitido ter passado em 1974 ano da morte da jovem Maria Dolores Ramblin teria passado férias na região onde aconteceu o rapto e o assassinato da menina que levou a ser condenada à morte pela guilhotina em 1976 Christian Ranussi aliás houve quem tivesse reconhecido Forniré no seio do público no decorrer do processo de Christian Ranussi sobre as fotografias do arquivo do jornal La Provence o jornal diz ainda que Forniré que já era conhecido na época como agressor de crianças era como Ranussi proprietário de um Peugeot 304 Cabriolet mas segundo a RTBF o carro de Forniré na época não era um um Peugeot era um 51100 mas estes dois modelos de carro tinham estado na época no centro do inquérito as pessoas que acreditam na inocência de Ranussi dizem que o raptor da menina utilizou um 51100 cinzento fundamentando sobre o testemunho recolhido por um jornalista ao irmão da vítima na época com 6 anos mas em contrapartida o processo verbal da polícia diz que a criança foi incapaz de identificar o veículo a partir dos carros presentes no largo do arcebispo as pessoas que acreditam na inocência de Ranussi dizem falam ainda no testemunho de um operário de mecânica um provável testemunho do rapto mas testemunho não independente do primeiro porque anterior à informação transmitida pela comunicação social de identificação verdadeiras ou falsas por um rapaz de um 51100 portanto o mecânico fala num 51100 a qualidade do mecânico como testemunho foi muitas vezes argumentada pelas pessoas que acreditam na inocência do que já foi condenado à morte e já foi guilhotinado em 1976 mas ainda há um grupo de pessoas que acham que ele foi guilhotinado e estava inocente de outra forma o rapto da criança foi feito sem violências e a cena pode parecer de uma tal banalidade que a identificação de tal ou tal veículo não pode ser não foi metido em conta poderia ter sido Forniré e se foi Forniré o outro foi guilhotinado e estava inocente portanto esta informação do jornal belga foi desmentida no mesmo dia pelo procurador de Charleville Messier Francisco Nachbar onde ele diz no estado atual das investigações múltiplas efetuadas em França sobre factos criminosos cometidos por Michel Forniré e do nosso conhecimento dos inquéritos efetuados pelas autoridades judiciais belgas nenhum elemento sério por mais externo que seja não permite acreditar tais informações e rumores contrariamente ao que dizia o jornal regional La Provence Michel Forniré não seria o homem nas fotografias feitas no decorrer do processo de Christian Ranussi a informação do jornal retransmitida depois por vários jornais belgas e franceses foi desmentida no 27 de janeiro de 2006 pelo procurador de Charleville Messier que apenas vê na fotografia uma pequena parecença um estudo otoprométrico feito pela identidade judiciária do SRPJ de Remes a partir de uma dezena de fotografias do homem que aparecem nos clichês do processo de várias fotografias de Michel Forniré feitas na mesma época conclui que não se trata do mesmo homem que o queixo tem covinhas para o desconhecido e não para Forniré que as chufrancilhas do desconhecido são descaídas e não as de Forniré e que o desconhecido usava óculos e na altura Forniré não usava óculos Michel Forniré negou mais uma vez estar presente na região de Marseille na altura ele diz que trabalhava muito e que tinha pouco que tinha para férias o único elemento que eu poderia contradizer esta análise se se encontrasse a ADM de Forniré sobre o famoso pulóver vermelho deste caso ainda guardado no arquivo do tribunal d'Aix-Provence mas este foi conservado e não protegido e muitas vezes manipulado pelos polícias pelos jandarmes e evidentemente pelo pessoal do tribunal tornando difícil uma ADM que seja boa para comprovar factos que tem em mais de 30 anos Desde a sua saída de prisão em 1987 e durante 16 anos Michel Forniré nunca foi importunado pela justiça nem pela polícia isto pode-se explicar das seguintes razões a maior parte dos casos criminosos que hoje lhe são atribuídos ainda não tinham sido ligados uns aos outros os crimes foram cometidos em dois países França e Bélgica os crimes foram cometidos em locais distantes uns dos outros Ione Rames Charles Villemezier Namur Nantes Ardenes Sedan ele mata de diferentes maneiras por isso não era classificado como assassino em série alguns dos seus crimes são atribuídos outros assassinos em séries que estavam ativos na altura o caso do Marco Dutrou na Bélgica Imélie-Louis em Ione Francis Holme em Loire Atlantique Pierre Charnal no Marne ele consegue transmitir uma imagem boa de si própria às pessoas com quem priva por esta razão ele tinha conseguido obter um posto de trabalho como segurança de uma escola belga seis meses antes da sua detenção em França no decorrer do inquérito administrativo aberto sobre as falhas judiciais no tratamento dos desaparecimentos de Ione não foi demonstrado erros no tratamento policial e judiciário do desaparecimento de Isabel Laville em 1987 o que teria levado nos dias a seguir ao seu desaparecimento importantes rusgas mas o advogado da família Laville lamenta que não se tenha feito um inquérito aos delinquentes sexuais na região na altura o que teria permitido de interrogar o Michel Fournier Num documento que ele enviou ao Tribunal Penal Michel Fournier descreve-se a si próprio ele diz ser um ser mau e despido de todo o sentimento humano as confissões frias e os relatos dos interrogatórios fazem aparecer uma personalidade egocêntrica impermeável aos remorsos e indiferente à dor das famílias das vítimas em setembro de 2004 peritos da justiça belga reconhecem Michel Fournier responsável dos seus atos no decorrer do processo no Tribunal Penal em 1987 ele é descrito pelo psiquiatra como um homem perigoso obcecado pelo fantasma da virgindade das suas vítimas e não conseguindo realizar plenamente o seu caráter antissocial que diante da resistência desta ele tem uma obsessão de virgindade nas mulheres esta obsessão atravessa a sua existência ele contou aos inspectores que a grande decepção da sua vida foi de nunca ter tido uma esposa virgem assim ele justifica a sua eterna procura de crianças ou de raparigas a que ele nomeia MSP membrana churrepate falando regularmente de andar à caça segundo os seus próprios termos ele não é uma pessoa de impulso súbitos e incontroláveis porque num dos seus interrogatórios ele reconhece ter feito tombas para depois enterrar as suas vítimas antes de partir à procura delas portanto noutros casos como é o de Elizabeth Brichet ele foi capaz de ficar durante muitas horas à espera da saída dela tinha visto antes ela foi à casa de uma amiga ele ficou horas e horas à espera que ela saísse para a raptar portanto ele é capaz também de atos extremamente violentos sem ter nenhuma ligação sexual só para roubar portanto temos o caso da tentativa de assassinato sobre o representante do comércio para roubar só o porta moedas ou o caso da farida à micha para ficar com o tesouro ele matou-a a comunicação apresenta muitas vezes Forniré como um manipulador e um calculador os inspectores confiam desconfiam que ele para despistar as pistas ter raptado raparigas em certas regiões onde havia outros assassinos em sério para imitar a sua maneira de fazer em abril de 2001 os inspectores pensam que ele utilizou um estratagema para se desculpar de uma eventual acusação enquanto que ele não conseguiu fazer entrar na sua carrinha uma rapariga de 20 anos em Anne-sur-Lesse ele leva outra umas horas mais tarde uma outra mulher deu-lhe boleia de Rochefort até Shanley no seu veículo sem tentar seja o que for mostrando mesmo ser muito respeituoso com ela portanto ele teria assim antecipado a sua defesa face aos inspectores em caso de queixa da primeira rapariga que se recusou a entrar sabendo que ele poderia ser identificado pela matrícula do carro a Daishna Liguenan presidente da associação de vítimas em série a associação de ajuda às famílias vítimas de assassinos em sérios e que luta contra a perseguição deste tipo de crimes é uma das primeiras vítimas de Fournier sobre o qual ela escreveu um livro e luta contra esta prescrição ela conta contra casos prescreverem ao fim de um x danos ela nota que se Michel Fournier fosse assim tão inteligente como dizem ele não teria cometido todos estes crimes no mesmo tipo de veículo e não teria dado o seu nome a algumas vítimas para ela ele conseguiu agir assim há tanto tempo por sorte e também porque na justiça não trabalhou como deve ser para apanhar este género de indivíduos o processo abriu-se a 27 de março de 2008 no tribunal penal de Charles-Levire Mezière e acabou a 28 de maio de 2008 Fournier recusou de se exprimir levantado um papel escrito que dizia o seguinte com audiência boca fechada antes de dar uma explicação ao presidente do tribunal Gilles Latapi ele respondeu às perguntas sobre a sua identidade ao levantar também uma folha de papel em branco com essas palavras escritas num computador a Mónica Olivier respondeu às perguntas sobre a sua identidade durante todo o processo eles estiveram sempre detidos na prisão de Charles-Levire Mezière dois metros de audiência foram necessários para julgar este casal o advogado geral Francis Nashbar pediu prisão perpétua definitiva para Michel Fournier e prisão perpétua para Mónica Olivier com possibilidade de ser libertada ao fim de 30 anos mas ele distribuiu os papéis designando o primeiro como lamentável pequeno Fournier e a segunda como a musa criminosa ou a musa sangrenta o verdito foi dado no 28 de maio de 2008 Michel Fournier apanhou prisão perpétua real Mónica Olivier apanhou prisão perpétua acompanhada de uma pena suspensa de 28 anos ela é a única mulher em França atualmente condenada a uma pena perpétua com possibilidades de pena suspensa de mais de 22 anos as audiências civis desenrolaram-se no dia seguinte ao verdito os dois acusados não fizeram recurso da decisão foram transferidos para a prisão que os acolhentos do processo Michel Fournier em Chalou em Champagne e Mónica Olivier em Valenciennes Michel Fournier foi depois transferido para a prisão central de Encheim em Alsace e depois para a penitenciária de Fresnes a carrinha Fournier esteve estacionada no parquinho do tribunal durante mais de dois anos mas depois acabou por ser destruída em junho de 2010 sob ordem do tribunal de Charleville Mezière no 22 de junho de 2010 o juízo dos assuntos familiares do tribunal de Charleville Mezière pronuncia o divórcio entre Michel Fournier e Mónica Olivier depois de 21 anos de casamento Michel Fournier e Mónica Olivier ainda estão a ser investigados nos casos de Paris e Domest em Paris e pelo caso da Amiche em Versailles Michel Fournier é o terceiro condenado à prisão perpetua real depois da sua introdução em 1994 depois Pierre Baudin e Christian Baleau ao contrário o assassino em série Gui Jorge foi condenado a 22 anos de preventiva depois todas as suas vítimas tinham mais de 15 anos a prisão perpetua real é na realidade excepcionalmente revista ao fim de 30 anos depois de 3 exames psiquiátricos a única hipótese para Forniré de ser libertado seria em 2030 tendo em conta dos anos de detenção preventiva poderia ter sido libertado por razões de saúde ao fim de vida ou incompatibilidade do seu estado de saúde com a sua detenção no 10 de maio de 2021 hospitalizado de urgência no hospital Saint-Pétre em Paris Michel Forniré morreu aos 79 anos ele foi enterrado no local dos indigentes no cemitério de Paris de Thiers resta a sua ex-mulher a Mónica Olivia que ainda está presa que poderá responder ainda por assassinatos ainda não todos divulgados portanto ela continua a ser interrogada pelos inspectores quanto Michel Forniré já não faz parte deste mundo para ele não há mais julgamentos e os processos acabaram até o meu próximo vídeo bye bye para todos boa tarde